Já parou, filho? Parei, tô satisfeito Nossa, agora mais um pouquinho Não, não quero mais, tá bom, tô satisfeito Parece que você não gostou muito da minha comida Eu gostei, eu comi, eu comi três pratos de comida Eu tô satisfeito, eu não quero mais Cadê a meia que eu tirei hoje? A meia tá no saquinho lá em cima, mãe Tá calor, não vou pôr meia agora A meia tá guardada Tudo que eu faço não tá bom, né, Júnior? A meia que eu te dei não tá boa Eu não sei, já tá na hora de eu, ó Eu já tô amolando demais Pronto, mãe, tá aqui, ó Camisa que você me deu Agravado, bora domingo que você me deu Pronto, ó A meia, cuequinha do superman Dá mais comida que eu vou comer mais Comer mais Comer mais Vou comer até morrer aqui agora Dá pra essa porra, essa coisa aqui Vou comer mais Você quer que eu coma mais? Vou comer mais Pronto Tô passando mal Tô passando mal Não tô precisando respirar Eu não tô precisando respirar Tá vendo, tia? A senhora tá vendo? Tudo que eu faço pra ele, agora caiu, ficou ruim aí, tá vendo? É o que eu falo pra senhora, tenho medo aqui, ó Sumir do mato Eu tenho medo aqui morrer Isso que tem que acontecer comigo Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri